Olá, acompanhe agora os principais destaques da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária, realizada no dia 19 de outubro, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. A matéria altera a lei municipal e autoriza o Poder Executivo a contratar financiamentos por intermédio da Caixa Econômica Federal, através do programa FINISA, no valor de até R$ 78 milhões. A alteração visa ampliar a possibilidade de utilização dos valores previamente aprovados, com a mudança de programa de financiamento. A comissão julgadora do concurso literário A Lei do Livro divulgou o ganhador da edição de 2021. A obra, denominada Fernando Neumayer, uma biografia através de fatos e imagens, dos autores João Rodolfo Amaral Flores e Ingrid Neumayer Miranda, foi o livro escolhido. A expectativa é de que a publicação seja lançada na Feira do Livro de 2022. A definição da obra aconteceu no dia 21 de outubro, no gabinete da presidência. No dia 20 de outubro, a Comissão Especial que trata da criação da Casa do Artesão se reuniu com o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, para apresentar o pré-relatório de atividades realizadas. O prefeito destacou que o Executivo Municipal é parceiro do Legislativo na busca de alternativas para uma sede, mas ponderou não ser possível, neste momento, estipular um prazo para que a Casa do Artesão se torne uma realidade. Também na última semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar ações e possíveis omissões do governo municipal no enfrentamento à pandemia de Covid-19, realizou reunião para ouvir as diretoras de escolas municipais. As diretoras responderam vários questionamentos dos parlamentares, entre eles, repasses de verbas da Prefeitura para as escolas, assistência aos professores nas aulas online e a disponibilização de materiais de higiene e de proteção individual aos educadores e alunos. No dia 25 de outubro, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, realiza reunião pública para debater com a comunidade sobre o decreto municipal emitido durante a pandemia e que ainda está em vigor, que restringe o horário de transporte coletivo para idosos, suprime algumas linhas de coletivos e também retira a obrigatoriedade de cobradores de ônibus. A atividade será realizada às seis da tarde no Plenário Coronel Valença. Outra reunião pública está marcada para o dia 27 de outubro e será realizada pela Comissão Especial de Desburocratização. Na pauta da reunião, será tratado os temas de desburocratização e liberdade econômica. A reunião acontece no Plenário da Câmara, às seis e meia da tarde. A Comissão Especial, que fiscaliza as subprefeituras do município, realiza reunião pública com os subprefeitos para debater as questões do interior. A atividade está marcada para o dia 28 de outubro e acontece às oito e meia da manhã no Plenarinho do Parlamento Municipal. Siga acompanhando as atividades do Parlamento Municipal através do nosso canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.